Olá a todos! Vamos dar início à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira e agora vamos conhecer o conteúdo da aula. O objeto de conhecimento é o reino monera e o detalhamento, características gerais e as principais doenças causadas por bactérias. Então essa é a nossa aula e vamos dar início. E na nossa aula vamos falar sobre o reino monera. Vamos estudar sobre o grupo das bactérias, das cianosbactérias e arqueobactérias. A gente vai conhecer as principais características, algumas doenças e a importância das bactérias também. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o reino monera. Para iniciar trouxemos essa imagem que faz uma representação de um tipo de bactéria, onde a gente já consegue observar como ela tem aí a sua estrutura, alguma das suas características. Então essa representação aqui mostra para a gente um tipo de bactéria. E aí vamos conhecer um pouco mais sobre o reino monera, onde essas bactérias estão incluídas. Então o que é o reino monera? Então ele apresenta algumas características. Ele é caracterizado por ter organismos procariontes. Essa característica aqui é bem importante, porque dos reinos que fazem parte dos seres vivos, o reino monera é aquele que apresenta a característica de organismos procariontes. Organismos procariontes são aqueles que não apresentam aquele núcleo definido, aquela carioteca. O que significa dizer que o material genético das bactérias, eles ficam dispersos no citoplasma. Eles não ficam organizados dentro de um núcleo, por exemplo. Então essa característica é bem importante a gente lembrar. São seres unicelulares. Quando a gente observa essa palavra unicelulares, uni vem de um. Então as bactérias, elas apresentam somente uma única célula. Algumas espécies, elas vivem ali agrupadas, mas elas apresentam somente uma célula. Elas podem estar juntinhas ali, mas elas são unicelulares. Ali tem cada célula bacteriana que vai se agrupando e formando ali o que a gente chama de colônia. São autótrofos ou heterótrofos. Então essa classificação está relacionada com o processo de nutrição. Existem bactérias ali que conseguem obter os seus nutrientes através do processo de autótrofos. Ele vai realizar ali, vai produzir a sua energia, o seu ATP. E existem outras espécies que elas precisam se alimentar. Ela realiza um processo que é chamado de endocitose. Ela vai englobar uma partícula. E aí quando ela se alimenta de outro, ela é um ser heterótrofo. Ela não produz o seu próprio alimento. Ela vai em busca daquele alimento. Compreende aí dentro do reino monera as bactérias, as cianobactérias também e as arqueobactérias. Além disso, vamos observar também que as bactérias são encontradas em uma grande diversidade de ambientes. Bactérias presentes ali no ambiente terrestre, bactérias presentes no ambiente aquático. Quando a gente fala do ambiente aquático, falamos ali de rios, mares, qualquer ambiente aquático, as bactérias podem ser encontradas, inclusive no nosso organismo. Existem bactérias que são boas e que fazem parte do nosso trato intestinal, por exemplo. Então as bactérias estão presentes em uma grande diversidade de ambientes. Além disso, elas podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. Então essa imagem representa para a gente várias bactérias ali juntinhas, nesse formato de bacilo. E aí ela tem essa característica, não são todas que vivem agrupadas, somente algumas espécies que se agrupam. Então podem estar sozinhas ou podem estar acompanhadas, o que a gente chama ali de colônia de bactérias. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a anatomia de uma célula bacteriana. Então a gente tem essa imagem que representa para a gente uma bactéria. A gente observa aí algumas características. Essa parte em lilás que a gente observa bem no centro da imagem, ela representa para a gente o material genético. Então a gente tem aqui a representação do material genético que fica nesse citoplasma. Lembrando que ela é uma célula. Então na célula eu vou ter material genético, citoplasma, vai ter uma organela, que é a organela chamada de ribossomo. Tem a parede celular, membrana celular, tem essa estrutura que facilita o processo de locomoção. Então a gente observa uma representação dessa anatomia da célula bacteriana. A gente vai observar uma imagem que vai trazer para a gente essas características. Então a principal característica para a gente diferenciar de outros reinos é que no reino monera, esse material genético vai estar disperso no citoplasma, porque as bactérias são seres procariontes. Então aqui a gente tem a identificação dessas partes. A gente observa aqui a estrutura dos flagelos. Os flagelos, como se fossem esses fios que a gente observa aqui em movimento, ele auxilia no processo de locomoção dessas bactérias. A gente observa ali o nucleóide, que é o DNA. O DNA é o material genético dessa bactéria. O citoplasma, onde está presente o DNA. E também os ribossomos, organela que faz parte da célula bacteriana. Ao redor do citoplasma, o que eu tenho? A membrana plasmática. Então a gente observa aqui a representação dessa membrana plasmática que vai envolver o citoplasma. Depois da membrana plasmática, eu observo a presença também de uma parede celular. Então tem a parede celular. E por fim, tem mais uma camada de proteção que é chamada de cápsula. Então a cápsula, que é essa estrutura mais externa que a gente observa em azul na imagem, ela envolve ali a parede celular também. E é onde a gente encontra as fibras. Que ela está relacionada com o processo de reprodução. E também auxilia as bactérias em aderir. Quando ela precisa ficar aderida em algo, as fibras auxiliam nesse processo também. Então aqui a gente tem as características, a anatomia da célula bacteriana. E as suas principais partes. O que eu não posso esquecer? São células procariontes. O material genético está disperso no citoplasma. A organela presente nessa célula são os ribossomos. Ele vai apresentar a membrana plasmática, a parede celular, flagelos no processo de locomoção. Então a gente tem aqui um representante. Existem outros tipos de bactérias também. E aí a gente vai observar essa classificação. Quais são os tipos de bactérias que a gente pode encontrar. E aí nós trouxemos quatro tipos. O primeiro é bacilos. Então ele vai receber esse nome devido ao seu formato. Ele tem ali uma forma alongada. E a gente observa a representação dos bacilos nessa representação que está em verde. Esse aqui são os formatos que fazem parte dos bacilos. Tem a forma alongada. Então a gente observa que ele é unicelular. Mas eles podem ser encontrados também agrupados. Como é o caso desse exemplo aqui. Onde os bacilos estão todos pertinhos um do outro. Eles são agrupados. E eles recebem o nome de estreptobacilos. A gente pode observar também bacilos que apresentam esses flagelos. Que auxiliam no processo de locomoção dessas bactérias. O segundo exemplo é dos cocos. Eles apresentam as formas esféricas. Olha só. Parece um monte de bolinha. Então quando a gente observa essa representação em bolinha. A gente já sabe que a classificação dessas bactérias é denominada cocos. Porém eles podem se associar formando diversos tipos de colônias. O que é uma colônia? É um agrupamento de bactérias. Várias bactérias juntas. E aí elas recebem algumas denominações. A gente tem aqui a representação dos cocos isolados. Porque eles estão sozinhos. Quando ele se junta com mais um. Olha aqui. Eu tenho dois. Nessa representação eu tenho um diplococos. Temos também os estafilococos. Temos aqui um exemplo deles. Estafilococos. Que parece um cacho de uva. Na sua representação. Então quando eu observar aqui essa representação que parece um cacho de uva. Eu vou lembrar do estafilococos. Tem os streptococos também. Observem aqui como eles estão organizados. Parece um colar de pérola. Fica um do ladinho do outro. Formando essa estrutura. Esse agrupamento. Pneumococos e tétrade. Então a gente tem essas outras associações. De acordo com a colônia. Desse tipo de bactéria. Vamos observar o terceiro tipo. Olha só. Espirilos. Os espirilos são esses dois representantes. Por que ele tem esse nome? Porque ele apresenta a forma de espiral. Olha só como essa bactéria tem o seu formato. Parece um espiral. E aí ele tem essa denominação de espirilos. No caso dos espirilos e vibriões. Eles não ficam em colônias. A gente observa aqui que os vibriões. Ele apresenta esse formato de vírgula. Então essa estrutura em amarelo. Representa para a gente o formato das bactérias. Que são classificadas como vibriões. Devido a essa forma de vírgula que ela apresenta. Então a gente pôde observar. Os quatro tipos de classificação das bactérias. De acordo com o seu formato. Vimos que algumas delas apresentam essa estrutura de colônia. A gente observou que elas podem se agrupar formando colônias. Vamos observar também quanto ao processo de reprodução do reino monera. Tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Quando falamos da reprodução assexuada. A gente pode observar em algumas denominações. Que é por meio da divisão binária. Que também pode ser chamada de bipartição. Quando a gente fala de bipartição. B representa dois. E partes são partes. Então a gente vai observar que no processo da reprodução assexuada. Aquela célula mãe. Ela vai se dividir em duas. No final teremos duas células. Só que nesse caso. Não tem variabilidade genética. Ela forma como se fosse clones. Cópias mesmo do material genético. Então a gente vai fazer essa observação. E essa reprodução assexuada. É chamada de bipartição. Porque ocorre esse processo de divisão binária. Então o que vai acontecer nessa reprodução? A bactéria vai duplicar. Vai aumentar o seu material genético. Não vai ter variabilidade genética. Ela só aumenta a quantidade do seu material genético. E logo em seguida ela vai se dividir. No final desse processo ela vai originar ali duas bactérias idênticas a ela. Por isso que a gente fala que é um clone. Que ela vai formar ali no final. Porque ela vai ser igualzinha àquela célula mãe. Então para a gente entender um pouco melhor. Como acontece esse processo de bipartição. Da reprodução assexuada. Das bactérias. Vamos observar uma animação. Então a gente vai iniciar observando a célula mãe. O que a gente consegue identificar nessa célula? Olha, bem lá no centro em vermelho. Eu tenho a representação do material genético. A gente já sabe que o material genético dessa célula está presente onde? Lá no citoplasma. Ao redor tem a membrana plasmática. A parede celular. Lá em cima o que eu tenho? Os flagelos que auxiliam no processo de locomoção dessa bactéria. Então o que vai acontecer com essa célula mãe? No processo de reprodução. Ela vai aumentar o seu material genético. Então a gente vai observar que ela vai aumentar o material genético. Vamos continuar. E depois que ela aumenta esse material genético. Ela vai partir ao meio. Como a gente observou. Então ela vai partir ao meio. E nesse processo o que vai resultar? Duas células filhas. O mesmo material genético. Então o mesmo material genético da mãe está presente nas duas células filhas. No caso da reprodução assexuada. Então vamos observar aqui novamente. Como é que acontece esse processo. Vai aparecer aqui para a gente todas as etapas. Tem ali a célula mãe. O processo de bipartição. Ela vai ser ali repartida. Esse material genético que aumentou a sua quantidade. E no final eu tenho duas células idênticas. Duas bactérias idênticas. A sua célula mãe. Tá bom? Então esse processo aqui. É a reprodução assexuada. Não tem variabilidade genética. Lembrando também que existem casos de reprodução sexuada. Onde há variabilidade genética no final dessa reprodução. Que não é o caso desse exemplo. E aí nós vamos observar também outras características relacionadas a bactérias. Quando a gente fala desses seres. Que são micro-organismos. Que a gente não consegue observar a olho nu. É necessário que tenha um microscópio. Que é um instrumento de laboratório. Para que a gente consiga analisar esses micro-organismos. A gente já pensa logo em coisas ruins. Então a gente sabe que existem doenças relacionadas às bactérias. Doenças relacionadas a fungos. A vírus. Mas a gente trouxe também aqui. A importância das bactérias. Então as bactérias são boas ou são ruins? E aí a gente trouxe para vocês alguns exemplos. Das bactérias que são úteis ao homem. E a gente trouxe a importância das bactérias também. No processo da alimentação. Aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho o ácido acético. O ácido acético. Ele está relacionado com a fabricação do vinagre. Nesse processo. Ocorre a fermentação. Através das bactérias. Que são chamadas de bactérias acéticas. Nesse processo. Ela vai transformar o etanol. Em ácido acético. Então a gente observa a importância de uma bactéria. No processo de fabricação do vinagre. O vinagre que é utilizado aí. Para lavar alimentos. Para salada. Utilizado no processo de alimentação. Temos também a importância dos lactobacilos. Que é um outro tipo de bactéria. Que ele está relacionado com a fabricação de iogurte. Queijos e coalhada. Como também as que vivem no trato digestivo. E produzem vitaminas essenciais à saúde. Então os lactobacilos. Eles são bem importantes no nosso trato intestinal. Lembrando mais uma vez. Que existe uma grande diversidade de bactérias. Que vivem no nosso intestino. Bactérias que são boas. E bactérias que são ruins. No caso dos lactobacilos. São bactérias boas. Que precisam estar presentes no nosso trato intestinal. E que elas acabam lutando contra as bactérias ruins. Então ela tem várias funções. Várias importâncias. E aí é importante a gente ter. Essa quantidade de bactérias. Ideal. Para que ela consiga ali. Realizar as suas funções. Por isso que geralmente. A gente come o iogurte. Que tenha lactobacilos. Porque ele vai auxiliar. Na minha alimentação. No meu processo de digestão. Entre outras funções. A absorção de nutrientes. Tá bom? Além disso. Além dessa importância na alimentação. Importância no nosso trato intestinal. Temos também importância no processo de decomposição. Então a gente observa essa maçã. Que está em processo de decomposição. Nesse processo ocorre ali. A ação de fungos e bactérias. Então fungos e bactérias vão se alimentar. Dessa maçã, por exemplo. Que está ali naquele ambiente. Nesse processo de alimentação. Ele está decompondo. Essa maçã. Pode estar decompondo uma árvore. Que esteja caída ali no ambiente. E aí o que acontece? O processo de reciclagem. De diversos elementos. Voltando ali para a natureza. Alguns desses elementos. Tá bom? Então olha a importância da decomposição. Imagina aí. Se esses alimentos. Se não houvesse a decomposição. Essa ação de fungos e bactérias. Nesse processo. Como não estaria? Então a gente observa também. A importância. A participação das bactérias. Na decomposição. E aí falamos. Do lado bom das bactérias. Observamos que ela está presente na alimentação. Observamos que ela está presente no nosso organismo. E que ela é muito importante para a nossa saúde. Vimos que ela é importante para decompor também. Mas trouxemos algumas doenças. Existem várias doenças relacionadas às bactérias. E trouxemos algumas a título de conhecimento para vocês. Então. A gente trouxe aí o exemplo do botulismo. O que é o botulismo? A gente tem ali a imagem de alguns enlatados. Tem ao lado dos enlatados. A imagem das bactérias. Onde a gente já consegue observar aqui. O seu formato. A gente já sabe que o formato. Vai classificar essa bactéria. E os enlatados. É devido à importância. Da gente verificar. O estado de conservação. Desses alimentos. Quando a gente vê um enlatado ali amassado. Parece que está enferrujado. Já é um ponto de atenção. Porque ele pode estar infeccionado. Ele pode estar com uma bactéria. E se ele estiver com essa bactéria. Ela vai ocasionar uma doença chamada de botulismo. Então é a ação de uma potente toxina. Então ela vai produzir essa toxina causada pela bactéria chamada Clostridium botulino. Esse é o nome da espécie dessa bactéria. Que vai causar a doença chamada botulismo. Que ela está relacionada com essa toxina. Que se um enlatado desse estiver contaminado e você ingerir. Você vai acabar colocando essa bactéria para dentro do seu corpo. Então o agente etiológico entra no organismo. Pode entrar por meio de ferimentos. Ou pela ingestão desses alimentos que estejam contaminados. E aí essa doença pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória. Então esse é um dos sintomas. Onde ela vai paralisando a musculatura. É importante identificar os principais sintomas. Ir ao médico, realizar o tratamento. Lembrando que no caso das bactérias. É utilizado o tratamento através de antibióticos. O antibiótico ele consegue agir contra as bactérias. Trouxemos também um outro exemplo. Olha só. Nesse caso aqui a gente vai observar. O exemplo da clamídia. Que é uma outra doença. Só que ela é uma doença de infecção sexualmente transmissível. Que é chamada de ISP. Então ela está relacionada com a relação sexual. Porque ela vai afetar aqui os órgãos genitais. Tanto masculino quanto feminino. Essa imagem representa para a gente o corpo de uma mulher. Aqui a gente tem a representação dos órgãos genitais. Ali o útero, o canal vaginal. E é exatamente nesse lugar que essa bactéria pode se proliferar. E aí nesse processo ela vai causar essa doença. Ela é causada pela bactéria chamada clamídia trachomatis. Aqui a gente observa a imagem que representa o formato dessa bactéria. E aí ela pode infectar tanto homem quanto mulheres. No caso da mulher, como ela está aqui nesse órgão genital. Ela pode ser transmitida da mãe para o feto no momento da passagem pelo canal de parto. Então existem ali vários graus dessa doença. Ela também pode ser tratada por antibiótico. Em graus mais altos a pessoa pode ficar internada para realizar um tratamento específico. Então, observamos aqui o caso da clamídia, que está relacionado também com uma bactéria. E temos mais um exemplo. Olha só, a gente tem o caso da cólera. Que é causada pela ação da bactéria chamada vibrio colare. Transmitida por contaminação fecal oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Então a gente observa aqui no caso da cólera, ela também vai infectar o trato intestinal. Ela está relacionada com o trato intestinal. A gente consegue observar aqui nessa imagem a representação dessa bactéria. Olha só. Aqui a gente tem a bactéria, o flagelo que auxilia o processo de locomoção. A representação da água que pode estar contaminada com essa bactéria. E aí essa doença está ligada diretamente ao saneamento básico e também ao processo de higiene. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês sobre a relação da bactéria com a estética também. A gente observou o caso da bactéria que está relacionada com o botulismo. Que é a bactéria Clostridium botulino. Só que essa mesma bactéria é utilizada na estética. O famoso botox, quando a gente escuta falar sobre ele, estamos falando da utilização dessa bactéria nesse processo. Porque ela vai produzir a toxina botulínica. E essa toxina botulínica é utilizada para amenizar linhas de expressão e rugas. Então quando ela é aplicada em determinadas áreas do rosto, ela vai paralisar aquele músculo. Então existem áreas específicas do rosto, onde você aplica o famoso botox. E esse botox é justamente essa toxina produzida por uma bactéria. E aí ela vai paralisando aquele músculo. Depois de um tempo, esse processo vai sumindo. Aí a pessoa vai e aplica novamente. Então ele está relacionado, essa bactéria, tanto com a doença, que está voltada ali para o botulismo, quanto com a estética. Quando a toxina é utilizada para realizar esse processo. Para eliminar algumas rugas que estão presentes na face, por exemplo. Tá bom? E aí vamos observar também um outro grupo que faz parte ali do reino monera. Que são as cianobactérias, que são organismos unicelulares, que podem viver isoladamente ou em colônias. Nesse caso, são aqueles seres autótrofos, porque eles vão realizar o processo de fotossíntese. Mas a clorofila dessas espécies não está organizada nos cloroplastos, como é o caso das plantas. E sim, elas ficam dispersas no citoplasma. Então a gente vai observar... Essa imagem representa para a gente a presença de cianobactérias, que vivem nesse espaço aquático. E a gente vai observar também a relação dessas cianobactérias com o processo de eutrofização. Então elas podem ser encontradas no solo úmido, na água doce e no mar. O ambiente onde elas vivem. O acúmulo da matéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e o desenvolvimento das cianobactérias. Que se proliferam rapidamente, produzindo o fenômeno chamado de eutrofização. Então quando a gente fala de eutrofização, estamos falando da grande quantidade de cianobactérias naquele ambiente, naquele ambiente aquático. E aí a origem dessa eutrofização pode ser de forma natural ou de forma antrópica, realizada pelo homem. A forma natural é quando ela é produzida pelos próprios elementos da natureza, que ocorre de forma espontânea e lenta. No caso da forma antrópica ou artificial, já tem a ação provocada pelo homem. E a principal causa é a poluição das águas, como a gente observa nessa imagem ao lado. Uma água poluída, aumenta a matéria orgânica e aumenta a quantidade de cianobactérias. E nesse caso ela ocorre de forma mais rápida, tá bom? E aí pra gente explicar esse processo e diferenciar um espaço que esteja eutrofizado e outro que não esteja, a gente trouxe um vídeo pra vocês que a gente traz as principais causas e diferenças entre eles. Então a gente observa aí, primeiramente, um lago normal, observa a água, a cor da água, a quantidade de peixes, observe que tem um baixo nível de nutrientes, uma boa penetração da luz, observe que embaixo ali tem algumas águas que estão recebendo essa iluminação pra realizar a fotossíntese, existe um alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de águas e alta diversidade de peixes. Quando a gente observa um lago eutrofizado, que tem uma grande quantidade de cianobactérias, junto com ele tem um alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco nível de oxigênio dissolvido, observem que as águas ficam mais turvas, nesse processo tem um alto crescimento de algas e baixa diversidade de peixes. Então essa é a diferença de um lago normal pra um lago eutrofizado. E aí a gente trouxe pra vocês também, além das cianobactérias, da importância delas, e também essa diferença delas realizarem o processo de fotossíntese, temos também um outro grupo dentro do reino monera que é chamado de arqueobactérias. Vamos observar que a arqueas, ela tem aí uma origem do seu nome, arqueo significa antigo ou primitivo. Elas podem ser tanto autótrofos ou heterótrofos, anaeróbios ou aeróbios, pro seu processo de respiração elas podem ter o uso ou não do oxigênio. Apresentam forma esférica, de bastão, espiralada, achatada ou irregular. Então a gente observa que existe uma grande diversidade na forma das arqueobactérias. E aí, temos mais alguma imagem? Olha só, elas podem se reproduzir de forma assexuada e também assexuada, vai depender ali da espécie e do espaço onde ela esteja. E aqui tem uma informação bem importante das arqueobactérias, das arques, é que elas vivem em ambientes extremos. Então essa é a principal característica quando a gente vai falar desse grupo. Por quê? Elas podem ser encontradas em lagos de água quente, fendas vulcânicas e num tubo digestório de animais. Então a gente observa que são bactérias que vivem em ambientes onde outros animais não conseguiriam viver. Então elas são bem resistentes, existem espécies que conseguem sobreviver em lugares como esses. Tá bom? Então essa foi a nossa aula sobre o reino monera. 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 Legenda por Sônia Ruberti